Pessoal, o vovôzão é demais né? Olha só o Mercedão, coisa mais linda do mundo. O vovô há anos e anos, olha aí que lindo, vovô vai que vai, ajuda seus netinhos nas estradas, nos atoleiros. Caminhão bem feito né? Caminhão feito pra durar, desde lataria, suspensão, tudo nele foi feito pra durar. Nada de plástico, tudo maciço, isso aí vai passar de 100 metros, com certeza, loucura. E ó, não tem só esse vídeo não, tem mais aqui dentro desse vídeo, tem mais alguns vídeos juntos. Fica aí e preste atenção, o vovô sempre reino. Fui, vai ver aí. Desgate realizado por sucesso. Agora outra carreta dessa. E vamos ver o que que vai dar né? Chuvendo bem ali, agora ó, chuvinha fininha. Mas resgate realizado por sucesso. Primeira viagem aí dessa carreta. Graças a Deus, foi só o filé. O resgate. Cachoeira zona aí, descendo. Graças a Deus, o resgate realizado por sucesso. Valeu, meu amigo aí do bestedão aí. Fez os resgates, show de bola. Só que aí o negócio é o micro-ondes lá, né? Na hora que passar do lado ali, ele escorrega. Pois é. Tem que botar ele pra ele pegar lá em cima lá, ó. Ó o carro lá atrás lá, ó. Volta a caminhonete lá, ó. Já agora tá puxando logo ou não? Ali atrás. E se ela consegue subir ali, ela não passa não. Ó o traçado passou ali, já escorregando. Ela não vai escorregando aí. Não, ela vai ter que dar o retorno. Ela não vai ter que subir lá. Vamos ver se ela sai dali. Pois é. Tem que voltar lá, não. Tem que voltar lá pra cima. Vamos voltar pra puxar o... Em cima. Deve ser traçadão, né? A ladeira tá um pouco molhada ainda. Aqui que... Ficou o piseiro. Tá um barro brilhoso aí, mais brilhante. Tá bem mais duro, tá? Tá bem mais duro, tá? Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar, meu filho. Graçadão, ó. Chamando nas quatro. Com esse pezinho de trator aí, ó. Vai que vai, Boni. Aplausos. Olha a cara da ferramenta, minha.